Quando eu tinha seis anos, meu pai trabalhava na roça, minha mãe também trabalhava na roça. E eu era um menino assim, bem franzino, bem magrinho, e andava pela cidade de Marilena, pelas ruas de Marilena. E uma dificuldade muito grande, uma dificuldade financeira, porque vivia da roça, meu pai e minha mãe. Mas me lembro como se fosse hoje, numa ocasião, um dia eu entrei num bar, e entrei para comprar um doce. E como menino, quando eu entrei nesse lugar, encontrei, vi uma vitrine muito bonita. Me lembro agora, me sinto ainda o cheiro, o cheiro de chocolate. E eu comecei a perguntar o valor daqueles doces, o valor daquele chocolate, e era um prestígio, me lembro agora. E comecei a perguntar o preço daquele doce, aquele chocolate, e fui perguntando o preço de um, fui perguntando o preço de outro, perguntei o preço de outro, perguntando o preço de outro. E naquele momento, o dono bar, se irritou comigo, bateu a mão no balcão, e olhou para mim e falou, menino, você não tem condições de comprar esse doce, se a retira do bar. E eu me lembro que eu estava com shorts, que minha mãe tinha costurado para mim, e eu coloquei a mão dentro daquele bolso, Peguei uma moedinha de cruzados ou cruzeiro, e o que eu consegui comprar foi um pedacinho de doce de amendoim, paçoquinho. E quando eu saí para fora, que eu desci aquela escadinha do bar, que quando eu mordi aquele doce, eu posso confessar para vocês, que eu senti o gosto do chocolate na minha boca, me deu um nó na garganta, os meus olhos se lacrimejaram, e eu senti uma tristeza muito grande por ouvir aquilo daquele dono de bar. Eu senti uma criança muito triste, muito infeliz, mas eu olhei, me lembro agora que eu olhei para os céus, e dentro de mim brotou uma esperança, uma esperança muito forte, uma esperança muito viva, e aquela esperança bravou dentro de mim, e uma voz disse, hoje você não tem condições de comprar esse chocolate, mas chegará o dia que você terá condições de comprar esse chocolate, e terá condições de você repartir com aqueles que não terão condições. E os tempos se passaram, Deus nos abençoou, preparou o meu casamento, preparou, ajudou meus pais, virou o nosso cativeiro, e nós como cristão temos o ensinamento que aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Fazendo sempre aquilo que Deus nos ordenava, vamos fazendo aquilo que Deus nos ordena, e vamos fazendo a nossa missão na terra, ajudando o nosso próximo, sem olhar a quem. mas diante desses dias de pandemia, desses dias dessa epidemia muito grande, que está assolando o mundo, assolando a nossa nação brasileira, chamei os nossos líderes para uma reunião, para ver o que nós poderíamos estar fazendo para a nossa sociedade. Eu posso falar para vocês que eu fiquei emocionado, porque aquele sonho, me lembrei de quando o menino, aquilo lá aflorou dentro de mim. E aí, quando eu olhei para aquela equipe que estava do meu lado, eles olharam e me disseram assim, Hoje, não é mais você que vai estar fazendo esse sonho aflorar. Hoje, esse sonho está aflorando dentro de nós. A partir de agora, não é mais você e os seus que estão fazendo. É nós, a equipe. Nós somos um batalhão que nós iniciamos um novo projeto. E esse projeto se chama Corrente do Bem. E daí surgiu a Corrente do Bem do Grupo Titânio Jins. E a Corrente do Bem foi ganhando uma proporção tão grande que alguns parceiros de outras cidades ligaram para nós, participando também com a gente desse projeto tão maravilhoso. E com isso, fizemos as cestas, grandes quantidades de frutas, legumes, verduras. E distribuímos para mais pessoas, para mais bairros, para mais cidades. E isso foi uma alegria muito grande no nosso coração. E a Corrente do Bem se tornou um projeto tão importante que dentro da indústria fabricamos milhares de máscaras e distribuímos para os hospitais, distribuímos para os idosos, para as crianças e para a comunidade da nossa cidade e da nossa região. A nossa intenção é que você também faça o bem. Faça o bem na tua loja, na tua rua, na tua cidade. Porque gentileza gera gentileza. Música Música Legenda Adriana Zanotto